Olha aí, 6 horas e 38 minutos, aqui é o plantio de milho com fava, olha aí, milho maduro Hoje, 23 de julho, aqui em Remis, na Paraíba, a cidade, o povo ainda está dormindo Está desse jeito, o sol, o céu está limpo, está muito bonito, olha aí, gente Milho com força, milho com fava aí, meus amigos parinenses, vocês que não conhecem aí, a fava enrolando no milho Aqui falta quebrar o milho, para a fava enrolar Está vendo aí, olha E geração das caminhadas Aqui a fava com milho, falta quebrar o milho Vou deixar secar E depois para a fava subir Se você não olhar muito a fava A fava está toda florando Está desse jeito, muito milho aqui, olha Muito bonito